Quem encontrou, descobriu razões que chamou bastante atenção? Escutou razão de alguém que falou assim, nossa, curioso. Sim, encontra ou não? Olha só, o que a gente não faz normalmente é esse exercício de reflexão para entender o que nos fez adotar determinada ação ou fazer determinada coisa. A gente não para para entender qual foi a razão. E aí a gente faz uma afirmação que tudo que os seres humanos fazem, eles fazem por uma razão específica. Então começar a entender qual é a razão que me faz fazer algo é o que vai me fazer justamente fazer ou não fazer algo. E eu digo que às vezes uma das atitudes mais acertadas que um ser humano pode adotar é justamente não fazer alguma coisa. Enquanto muita gente fica, eu tenho que fazer, 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 às vezes a coisa mais certa é não fazer. É deixar de fazer alguma coisa. Porque você tem até um paradoxo aqui, é meio que contraditório, porque assim, às vezes a minha melhor estratégia é deixar de fazer alguma coisa. Eu não preciso criar uma grande estratégia para fazer algo. Eu preciso simplesmente cessar um determinado comportamento. E por que é tão difícil eu conseguir cessar um determinado comportamento? Porque eu não tenho uma estratégia para isso. Até para não fazer, eu preciso de estratégia. Então, tudo que os seres humanos fazem, eles fazem por uma razão. E essa razão tem nome. Essa razão tem nome. Essa razão tem nome, ela se resume a poucas coisas. Quando a gente vem aqui e relaciona algumas coisas, são poucas coisas. Se você achar que aqui nessa sala nós temos 300 razões, esqueça, não tem. Você não tem 300 razões. Você pode ter 300 formas diferentes de expressar 6 razões. Então, o que nós estamos falando? Necessidades humanas.